Isso aí rapaziada, Tatuík 2017, a aventura está pra começar Aqui quem tá falando é o G, sejam bem-vindos ao meu canal Eu espero que vocês se divirtam com as imagens que eu tenho pra passar pra vocês Tá demais rapaziada, eu quero que vocês assistam até o final aí Que vai valer muito a pena, eu vou pegar as melhores imagens É isso aí rapaziada, continue assistindo a bagaça aí Muita coisa tem pela frente aí Agradeço vocês e Facebook, curta a página Ferinha da 25 Underground Quer vender, quer comprar, quer trocar? Grupo, Ferinha da 25 Underground A segunda maior do Brasil, cultura street, skate e cultura underground É isso aí rapaziada, confere aí E aí rapaziada, vocês querem dar um salve aí, pode dar um salve aí pro pessoal, pros internautas Tá salvado, tá salvado, tá salvado, salve aí rapaziada Tatuík 2017 Nossa, meu brother, tamo junto Que aí, tamo na área ali, é nóis Bora pros ventos, bora Salve família Aí rapaziada, como sempre, Fato Ceais Pô cara, eu sempre tô procurando aí alguma coisa diferenciada aí pra mostrar pra vocês Que acompanham o meu canal Você aí que gosta de fumar Gosta de fumar um negocinho, um cigarro Outras coisas aí Mano, eu achei uma parada aqui que vocês vão ficar admirados E que se você gosta de fumar, mano, você vai ficar milhão Eu achei um cabongue aí, mano Um cabongue de Itu Pera aí que eu vou mostrar pra vocês Pera aí Olha ele aí, meu Cês tão vendo? Tamanho família, hein, meu Ele tem uns 3 metros de comprimento Você gosta, não pode ver um negocinho Gosta de dar uma fumadinha Aí, ó Isso daqui cê Cê vai dar uma tragada e vai ficar um mês de boa, hein, mano É isso aí, ó Aqui, só aqui no canal do G-Ratospurio que cê vê essas paradas, hein Continua aí, continua aí Não para não E aí Se inscreva no canal. 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 E aí, família. Se inscreva no canal. É isso aí. E aí, família. 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 E aí, família.